Meu parceiro, esse capa tá demorando a sair, né, rapaz? Eu tô ligado, ó. Fica no vídeo, cara, eu tenho uma dica muito da hora pra você. Um treinamento, cara, que você vai ficar hiper mega capudo, cara. Confia no Frafra, cara, tipo, tu vai ver, ó, ó. Ui, ai Frafra, o cara... Não, mas se bem que ele correu, né? Agora corre de lado também, doido. Ó, o doidão vai correr de lado aqui, achando que é bom pra jogar também, ó. Peraí, peraí, corre, papai. Ai Frafra, ó. Ó, chega junto, vamo que vamo! Salve, rapaziada Frajola, aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro. Hoje caindo na clockzinha de boa, comecinho de temporada, bem gostoso, sem crise. Todo mundo pegando seu mestrezinho, né, pai? Tá todo mundo querendo pegar o mestrezinho também, mas ninguém quer jogar ruxadão, todo mundo com medo, né? Eu aqui do versus squad, brincando. Mas com essa temporada é sempre daorinha, cara. Não sei porquê. Olha o capinha gostoso. Vem, o cara já pulou. O cara não é besta, não. Já pulou, já pulou. Mas o seu amiguinho tentou pular pra te salvar. Não, pra salvar não. Na realidade, pra fugir, né? Já tomou um capinha também, um famosão. Eu acho que tem outro cara aqui embaixo. Eu já vou ruxar porque eu não tô... Tô pra brincadeira hoje, não, parceiro. Eita, peraí. Opa, quem tá aqui? Peraí. Mano do céu. O capinha. Nossa, que capa gostoso. Que ruxo delicioso, papai. Ai, meu capa. Pra pra... Eu não aguento um negócio desse, não. Rapaziada, ó. Chuva de capa. Chuva de compartilhamento. Então, ó. Já chega deixando o likezão, parceiro. Cadê o like? Pra arregaçar esse like aí. O like é muito importante. Me ajuda muito, cara. Vamos arregaçar esse like. De verdade. Não deixa de dar o like, não, cara. Por favor, nunca te pedi nada. Só um likezinho. Não é bumbum. Pode dar à vontade. E, ó. Você que não se inscreveu no canal, cara. Fique à vontade aí, velho. Seja muito bem-vindo, cara. Eu tô sempre passando dicas aqui de Gamepad. E dicas também de um jogo e tal. Coisas que a galera não sabe. Que é sempre importante. Que tá sempre somando pra você, né. Igual essa dica que eu vou passar aqui. Que é o botãozinho. A polinha, cara. Que eu vou colocar na mira. Que, cara. Eu treinei bastante com isso. E, cara. Eu fiquei muito, mas muito, mas muito caputo também. Por conta disso, cara. Porque ela, tipo, dá a precisão certa do juízo do cara. Mano. Tu vai na cabeça do cara e, ó. Vapo, doidão. Vapo então, meu velho. Não tem erro, cara. Se você treinar. Treinar. Tu vai ficar insaneira, velho. Insaneira. Mesmo que no Gamepad. Depende muito de aplicativo. Tem gente que passa uma raiva, cara. Pra um aplicativo e tal. De controle. Principalmente o Octopus. Muita gente usa. Por ter que usar o Ipega, né. E tal. Eu uso um Flydigitar. O aplicativo que eu uso é um Flydig Game Center. Ele é muito da hora. Cara, eu vou passar essa dica pra você. Fica no vídeo aqui. Que você vai ver tudo detalhado, meu irmão. E, ó. Você vai acertar só o Capão Insano, velho. Tu vai ficar tipo um Black da vida, cara. Pera aí. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Tá rolando uns tiros aqui, tropa. Acho que eu papei, hein. Eu acho que eu papei. Tem um cara mais ali que eu vi um cara ali. Tô doido não, pô. Tô doido não. Vi um cara ali, mano. Volta a cara aí. Cara de chibata. Venha, doido. Vou te dar logo na mente, pai. Tá pensando o quê? Vem devagar. Vem devagar. Vem devagar. Opa. Já tá tomando o famoso. Já tá tomando o famoso. Então vem devagar. Então vem devagar, meu parceiro. Vem devagar. Opa. Vem devagar. Vem devagar. Opa. Pera aí, meu Deus. Começou a espalhar. Puxa logo essa aqui. Arraja a cabeça. Opa. Deu certo. Esse vem devagar. Deu certo, viu, tropa. Isso aqui é dar erro, né? Vem tranquilo. Mano, é muito insaneira, cara. Tô com a sense, viu? Ajeitei a sense. E tipo, cara, eu vou passar essa dica pra você. Você vai ver, cara. Você vai começar a subir uns capas, mano. Insane, cara. Não tem erro. Não tem erro, de verdade. Por exemplo, aqui, ó. Tô rajando esse cara. Mesmo que seja a 4x de perto, ela é um pouco ruim, sabe? Mas, se você aumentar a sensibilidade, deixar a sensibilidade bem gostosa. Por exemplo, aqui. Eu tô aumentando, ó. Olha lá. O capa vai sair. E se você ajusta no jogo, cara. Se você estiver rajando, minha sensibilidade tá baixa, entendeu? Se você estiver rajando, não estiver subindo, cara. Vai aumentando devagarzinho ali, pô. Que uma hora sai, cara. Quando começar a sair, pronto. Achei a sensibilidade e você mantém. Ó. Vou mudar aqui agora. Vou dar um cortezinho aqui. E vou levar pros bootzinhos pra te passar a dica agora. Presta atenção. Aqui, eu vou entrar aqui no meu root. Vou pegar aquele gatinho ali, ó. Tá vendo? Ele tá aqui no meio, ó. Vou aumentar aqui a transparência pra você sentir como que funciona. Mano, deixa ele bem no meinho da tela ali, ó. O gatinho bem no meinho da tela. Tu vai botar ali. Tu vai treinar tanto de AW como pra puxar capa, cara. É muito bom. Essa bolinha vai ficar bem acesinha, cara. Aí, velho, vai ficar muito mais fácil de você acertar o capa. Por exemplo, aqui, ó. Já tô com a bolinha e tal. Vai treinando com o botzinho. Bota na sala com o botzinho. Essa sala aqui já é com o bot. Só pra mostrar, dar exemplo pra vocês, tá? Por exemplo, o cara tá ali, ó. Botou o gatinho na cabeça. Ó. Pronto. Mano, eu já não preciso usar. Porque eu já treinei bastante, bastante. Não preciso usar isso. Mas essa dica é muito boa pra você que tá com dificuldade. Botou o gatinho na cabeça do cara, ó. Não tem segredo, meu parceiro. Você vai acertar capa demais, mano. De lado, mano. De lado, ó. O cara subindo de lado, ó. Capa. Depois que você começar a praticar. Pega os bootzinhos, cara. Pratica, pratica, pratica. Que você vai ver. Depois que você for pra rank, mano. Você vai só... Capão, capão, capão mesmo. Ó, o cara tá atirando do lado aqui. Coisa rápida já, ó. Toma a capa, mano. A sensibilidade baixa. Não tá alta. Minha sensibilidade é baixa. Pode perceber que o Black usa a sensibilidade alta. Usa. Só que quando ele vai dar o capa, é firme. Ele não dá puxadão, cara. Ele dá tipo capa firme. Ele olha pro cara, pá, pá, pá. Ele não fica dando aquele puxadão louco, não. Você entendeu? Você viu que o capinha já saiu aqui? Eu voltei pra aquela partida que eu tava da rank. É... Já achei o cara ali, ó. Já puxei o cara. Eu consegui puxar o capa com ele mirando. E olha que eu acho que se aumentar mais um pouquinho, vai puxar mais ainda. Só que se eu deixar muito solto, o capa não vai vir mirando. Entendeu? Então, cara, é... Eu gosto de usar a sensibilidade baixa por conta disso. Porque eu gosto de fazer esse capa do Black, mano. Que é um capa firme. É aquele capa seguro, tá ligado? Que mesmo com a sensibilidade baixa, você não se perde também na hora do rush. Tem esse detalhe. Porque se você deixar a sensibilidade muito alta, é... Cara, é embaçado, é embaçado. E a minha taxa de HS, cara, Ela é sempre alta. Ela é sempre acima de 40, mano. Sempre acima de 40. Pode ter pouco, 50. É... Fica entre isso aí. Atualmente ela tá uns 48, mais ou menos. É tipo, cara... É... Não é ruim, cara. Taxa de HS 48 não é ruim. Não é ruim. Não é o bonzão, bonzão. O que o Black tá com 60, se eu não me engano. A última vez que eu vi. Ele tá com 60. Mas, cara, tô perto, velho. Perto. O negócio é ser capudo, meu parceiro. E se você tem a taxa de HS 20, 20 e pouco, mano. Melhore, cara. Melhore. Bote aí, mexa nas suas configurações. Veja direitinho. Porque você tem que estar acima de 35, cara. Pra você ser um capudinho, é acima de 35. Então, dê uma olhadinha como tá a sua taxa de HS. Melhore bastante, cara. Que isso é muito importante na hora da trocação. Na hora de você rajar o cara. Você entendeu? E esse é sinal que você tá acertando pouco capa. Quanto mais capa você acerta, mais sua taxa vai subindo. Entendeu? E eu vou entrar aqui. Tem uns caras bem aqui, velho. Tem uns caras bem nesse celeiro. Dando molezinha ali. Eu tô com medo de subir aqui e eles me rajarem. Só que eu acho que eles estão com medo também. Sabe? Eu vou subir, cara. Eu vou subir. Nossa Senhora. Que isso, Frajola. Que merda, velho. Mano, perigo do caramba isso aqui. Mas, vambora. Lembrando que eu tô solo versus squad aqui já, tá? Não tô mais do versus squad. Que o meu parceiro Jean tomou o famoso já. Amor que medo. Deixa eu ver. Capinha sai. Capinha sai. Capinha sai. Opa. É porque ele tava escondido, velho. Senão eu tinha tomado mais capa ainda, cara. Você entendeu? O bagulho é louco, pai. O bagulho é louco, 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 louco. Ó, já vou ruxando aqui, ó. Rapaziada, sobrou um squad contra o Frafra, cara. Então, bora ruxar nesses caras. Tô parecendo a Frozen, tô bolado aqui. Opa, tenta subir o capinha gostoso. Não sai nada. Bom, os caras tão achando que eu sou menino. Só tem eu. Os caras vão matar na panela. É aquele famoso, bora matar na panela, né? Aquele... Ah, só tem um cara, mano. Vamos brincar com a cara dele. Então, venha brincar com a minha cara, venha. Venha brincar com a minha cara. Você tá brincando com o cara errado. Não venha de bocão, não, que vocês tão brincando com o cara errado, doidão. Não venha de bocão, não, que vai tomar. Vai tomar. Opa, mais legado que tudo. Eita, vai tomar. Opa, voltou, meu parceiro. Que moleque, que bizarro, meu parceiro. Venha matar na panela. Não, doidão. Vem, meu parceiro, pra cima de mim. Não. Ai, minha taxa de HHS aumenta. Muito capudo esse menino, doido. Peraí que começou a espalhar. Opa, bota o gelinho. Mano, tá espalhando. Ó, de perto. Trocação de perto nunca é legal, cara. Sempre se afasta. Sempre se afasta do cara. Eu vou dar um erro. Vou cometer um erro aqui agora. Então, peraí. Deixa eu botar aqui. Isso aqui é um erro, cara. Eu tô trocando com o cara. Já era pra ter me afastado dele, ó. E vê que a mira nem gruda direito perto de casa, cara. Entendeu? Ô, peraí, peraí, peraí. Quando você tá perto de casa, o bagulho fica um pouco insano. A mira não gruda muito. Opa, que perigo, que perigo. Mas tomou. Mas tomou. A mira não gruda muito. Então, se afasta, cara. Se afasta dos caras, entendeu? E tenta puxar o capo, que é mais seguro. Isso aqui não, porque isso aqui foi um erro. Na hora eu tá... Eu pensei que vinha cara do outro lado. Porque vem o squad ruxando em mim, né? Os squad estão ruxando em mim. Aí eu fiquei meio com... Meio afobadas, né? Mas eu vou terminar de finalizar esses malucos aqui, ó. Porque eu não tô pra brincadeira não, meu parceiro. Deixa ele vir, ó. Por exemplo, esse aqui vai ser diferente já. Ele tá vindo. Tomou um rajadão gostoso. Já gelei. O amigo dele tá nas costas. Bateu na panela. A panela ajuda, cara. Tem hora que a panela ajuda. Eu gosto de jogar de katana, mas a panela é muito topada. Deixa eu botar esse gelinho aqui. Gostoso, ó. Observa a cara dele, ó. Toma esse capinha, delícia. Esse é o capa que eu gosto, tropa. Deixa o like. Compartilha. Tamo junto. Obrigado pela moral. É nóis, papaizão. É nóis, doidão. É nóis.